Essa é a tropa do Slux, sucesso com a mulherada Vai 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 O Gê machado nível tubo nas piranhas eu empurro tudo Só com capica lá dentro ela vai gemendo meu vulgo Toma aqui toma aqui toma Piroca de vagabundo As vagabunda do Jota, tá ligado eu que tuxo Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Peloca de um vagabundo, as vagabunda do Jota Tá ligado eu que tuxo Toma aqui, toma aqui, toma aqui Peloca de um vagabundo, as vagabunda do Jota Tá ligado eu que tuxo Oi, ela tá perdendo a linha Ficando indignada de tantas dela na lista Que o da torre traça a Jota B12 do Cigar Tô tuxando nivara de G7 E ele passou a puta siliconada Vou chupando seus peitos, na bunda lá vai tapar Vem cavalgar por cima, toma Toma, toma, pica concentrada Vou chupando seus peitos, na bunda lá vai tapar Vou chupando seus peitos, na bunda lá vai tapar Vem cavalgar por cima, vai, 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 vai Concentrada Toma, 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 pica concentrada Toca o capica lá dentro, ela vai gemendo meu vulgo Toma, 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 pica concentrada Sucesso, ele vive em um PC, ele vive em um PC, sucesso Essa é a tropa dos fluxos